É isso mesmo, não adianta você ter um método UAU, não adianta você ter o conhecimento do que você precisa fazer se você não entrar em ação. Não pular no mar, né? Exatamente. É igual fazer a palestra, né? Eu tive que vir aqui e fazer na frente de todo mundo aqui. É mais difícil, inclusive é mais difícil dar a palestra na frente de três pessoas do que duas mil, não sei porquê, mas é. Então eu tive que vir aqui... Claro, se você pensar, você quer ficar muito bom de dar palestra, você tem que dar palestra. Para você ficar muito bom, você tem que fazer bastante palestra. Então aqui, quando eu vim aqui treinar, era difícil, mas era piscina, se pensar, né? Aqui era piscininha, eu estava dando a palestra na piscininha, eu errava, falava, errei. Falava, né? E errei, mas lá no mar, lá no palco, eu não posso parar. Vixe, gente, errei. Pera aí, para aí, vou começar de novo. Aqui eu começava de novo. Então por mais que eu faça a palestra aqui, eu não... é piscina. E aí, claro, eu não estou treinando. Eu fiz uma palestra, a primeira e a última, deu certo. Mas vamos supor que eu quisesse ser profissional de palestra. O que nós ia fazer? Palestra. Eu ia ter que dar palestra, 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 treino aqui na piscina e pula no mar. Sobe no palco ali, no fire, no palco sei lá onde, no palco sei lá onde. E depois de, sei lá, sem palestra, eu vou dar palestra melhor que a primeira vez. Com certeza. Agora é o seguinte, a gente fez todo esse trabalho com o Mayron. foram quatro encontros aqui nessa sala que você está vendo, uma outra na sala aqui do lado, com ele treinando, apresentando para mim, para a minha equipe, recebendo o feedback. Quatro encontros aqui, mas fora em casa que eu fiquei lá. Fora o que você ficou treinando lá, né? Várias vezes. Foi só quatro vezes e deu. Quatro vezes é mais que estava feito. Umas quarenta vezes. Quatro você veio aqui e quarenta você treinou lá na sua casa. E várias vezes a gente conversando, eu fui percebendo alguns pensamentos seus que fazem total diferença para você ter o resultado que você tem hoje. Não é só você pensar bonito que você tem o resultado, mas é ter uma mentalidade estratégica e se jogar no mar de verdade. Então eu tenho uma pergunta para você. O que você imagina que algumas pessoas são líderes e outras são seguidoras? O que você imagina que algumas pessoas realizam de verdade e outras só sonham? O que você imagina? Sorte, né? Pô, você teve sorte. Ó, já já nós vamos falar da história, do passado do Mário, mas assim, pô, você é um cara de sorte aí. Você tem um negócio de sucesso. Você acha que é sorte? Que é porque a pessoa teve uma família muito bem de vida, porque ela estudou nas melhores escolas e aí ela realiza, vai lá e é referência no negócio dela. Ou não? Tem alguma coisa por trás disso aí? Não, eu acho que... Pô, eu acho que... Às vezes tem sorte. Às vezes tem uma família por trás, mas normalmente tem que tomar uma voa na cara, né? E fazer o que tem que fazer. Às vezes tem uma família por trás, mas também tem que tomar uma voa na cara, né?